oi pessoal do canal futebol clube só me avisar além de falar sobre o erro politico falando nas 10 rodadas, eu estava falando que para dar um like para poder receber as notificações mas a formação que eu dei para vocês é errada todo mundo comete erro é normal errar e já não errou na vida para poder vocês saberem como eu estava botando o vídeo vocês tem que deixar o sininho ativado é ali que o youtube vai mandar as notificações é um like não, o like é um tipo um tremômetro para saber se vocês gostaram do vídeo ou não é isso que eu venho avisar então já está sabendo deixa o sino ativado para poder o youtube mandar as notificações para vocês entendeu continuando assistindo o vídeo dando bastante visualizações no vídeo e se vocês estão gostando do canal né dos vídeos manda um like maroto bastante like entendeu dá aquele like joinha tá então além de eu falar isso beijar uma feliz páscoa para todos né para todos vocês e se inscrevam no canal do Mário Futebol Clube no Mário Futebol Clube os que não estão inscritos ainda né falam para os amigos colegas trabalhos colégios e por assim vai entendeu então já está sabendo é o sininho o sininho tem que ficar ativado o sino que manda as notificações quando eu vou colocar o vídeo se o sininho estiver ativado ele vai fazer um barulhinho se vocês não deixar o sino ativado vocês não vão saber quando eu vou colocar o vídeo no canal e deixa aquele like maroto dá um joinha dá ok tá dá ok para saber se vocês estão gostando do canal se vocês estão gostando do vídeo vai ter algumas mudanças no Mário Futebol Clube e no canal do Game Social Clube Rio de Janeiro também então é isso pessoal uma boa Páscoa para todos e até a próxima tchau pessoal tchau